Fala, galera! No programa de hoje, vamos conhecer o que, Daniele? Catedral de Sevilha, galera. Mostra aí, Dani, ó. Gente, é isso tudo aqui, ó. Essa extensão toda, tá? Que a gente vai andar. Pelo que eu vi, gente, entrada pra visitar a Catedral, nove euros e aos domingos tem missa. E você tem que esperar até dar duas horas da tarde pra chegar na Catedral. A gente chegou um pouquinho cedo, uma hora. Vamos marcar um tempinho, tomar uma cerveja e... Oh, meu Deus, se tomar cerveja, pra entrar na igreja. Ah, gente, antes de entrar na igreja. E, na sequência, a gente mostra lá a bilheteria. Vamos! Bom, vocês viram que a gente tomou uma cervejinha. O que aconteceu? A gente esqueceu de filmar a bilheteria. Aeee! Gente, mas é muito fácil. São nove euros, tá legal, você paga. A filha é pequena, mostra o ingresso. Aí passa aqui pela... Aqui é a bilheteria, né? Aqui é a entrada. E agora vamos começar a nossa visita à Catedral de Sevilha. Sim, sim, sim. Lembrando que a Catedral de Sevilla é a terceira maior do mundo, né? Ela só fica atrás da Basílica de São Pedro e da Catedral de Fátima, né? Que fica em Fátima, Portugal, tá? Então isso aqui... Ah, sim! E é a maior da Espanha, tá legal? Vamos ver? Vem com a gente! Então, pessoal, vamos falar sobre a visita. De cara logo, né? Aqui é a entrada. Você tem aqui algumas obras que eu acho que vale a pena você parar pra dar uma olhada, tá bom? São todas obras sacras. Eu dei uma olhada nos pintores, eu não vi nenhum pintor muito famoso, não. Mas as obras são muito bonitas. Essa aqui, por exemplo, a Daniville, pra mim, ela é do século XVII, 1600 e alguma coisa. E, olha, eu acho que vale a pena dar uma parada, né? E conferir. Isso tá incluído, tá? Na entrada. É tipo um mini-museu, né? Uma mini-galeria e você pode conferir. Ele tá aqui batendo suas fotos. Gente, acompanha com o lógico o impacto que é entrar aqui. Eu duvido que o vídeo vai dar, vai, assim, mensurar, assim, o tamanho dessa catedral. Cara, é imenso, é imenso. Sabe, vocês estão percebendo que o meu celular tá nervoso. Não sei se eu boto pra baixo, pra cima, pra esquerda ou pra direita. E eu acredito que no vídeo não vai dar pra ter a noção do tamanho. Cara, é imenso. É tão grande que chega a estar correndo vento aqui dentro. Eu não sei se tá saindo na filmagem. Eu vou ver, né, quais são os pontos de visitação. E vocês vão ver conosco um a um. Pessoal, então nós vamos seguir essas indicações. Vamos ver se a gente consegue descobrir o que é o que. Primeiro o sepulcro, né? Isso, o sepulcro de Cristóvão. Será que é isso aqui, amor? Vamos lá, cadê o sepulcro? Isso parece um sepulcro, né? Vamos lá, cadê? Porque você... Ali, ó, tem uma... É, aquilo ali na frente parece muito, né, um... Deixa eu passar pra cá. Olha lá. Eu acredito que seja isso. É, amor? Não. Não é? Então já falamos bobagem já. Aqui é o que? Capia, Capela de São José. Capia, Capela de São José. Fica logo à direita da entrada. Saindo aqui da Capela de São José... Deixa eu até mostrar aqui atrás. Olha que bonito, gente, que é isso aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. Aqui é outra capela. Que é a Capela de Sam & Hildo. Vou mostrar o máximo... Gente, eu nem sei se eu posso estar fazendo isso. Eu botei o celular depois das grades. Vocês estão acompanhando aqui comigo. Olha que lindo que é. Vamos lá. Vamos ver a próxima parte da catedral. Aí viemos lá. Vamos lá, mozinho. O que tem pra cá? A gente não entendeu muito bem o que é, né? Gente, nós devemos compreender melhor quando a gente virar à esquerda. Mas olha isso aqui. Cara, é muito bonito. Muito bonito. Olha lá. Assim, se você é católico, né? Eu acho que... Vale muito a pena você visitar essa catedral. Sim. Eu vou tentar aproximar um pouco pra mostrar. É muito... Não dá pra mostrar todos os detalhes, né? Senão a gente vai sair daqui amanhã, né? Mas já viram que é muito bonito. E tem uma passagem pra lá, né? Vamos ver o que tem pra lá. Pessoal, já viu uma daquelas coisas que você não espera? Não. Que você não pesquisa? Não pesquisa, não tava combinado. E você fica com essa cara de palhaço igual a gente tá aqui. Bom, explica pra você, Daniele, o que que é isso aqui? Cara, é o túmulo do Cristóvão Colombo. Vocês ouviram bem, gente. Cristóvão Colombo. O cara... O dele... É assim, o cara que descobriu a América... Aqui, esse é o túmulo dele. E a gente até bugou, porque a gente... Quando nós vimos ali, né? É memorial... Memorial, não. É sarcófago de Cristóvão Colombo. Eu até falei, gente, será que é uma coisa só... Sepulcro. Sepulcro. Será que é só uma coisa comemorativa? Mas não, o corpo dele tá aqui. E a gente... Eu, pelo menos, né? Nem você, né, amor? Não, não fazia a menor ideia. A menor ideia de quem estava, né? E é uma das partes... Eu acho que mais visitados... Tem muito turista vindo, batendo em flota. É, tinha um grupo de turistas aqui. Fazendo a... Vamos pra ali, amor. Pra mostrar o retrato dele. Vamos lá, vem com a gente. Não vou nem parar a câmera, que é pra vocês terem aqui a... Assim, né? A sensação verdadeira. Olha lá. Tem lá atrás... Vê se tá aparecendo aqui, amor, na imagem. Melhor pra cá. É, pra mostrar o retrato dele. Você tem aqui, né? Esse sepulcro. E olha ele lá atrás. Olha lá. Aquela imagem enorme, gente. Uma pintura, né? Uma pintura dele. Enorme. Tá? Então, tem vários guias de turismo, né? Parando aqui na frente. Gente, que surpresa. Que surpresa. Eu tô bobo assim, né? E a gente leu até no TripAdvisor que é uma das visitas obrigatórias aqui na Espanha e eu nem fazia ideia de que o corpo de Cristóvão Colombo estava aqui. Descobriu a América e agora tá na Espanha. E agora tá na Espanha. Descobrimos. Como eu falei, gente, tem um pouco de galeria de arte, né? Também aqui na Catedral de Silvilha. Não vai dar pra explicar obra por obra. A gente já deu uma olhada. Mas, assim, é bem bacana. Porque, geralmente, quando você visita uma catedral, você só vê a nave, que é a parte principal da igreja, e pronto, né? E aqui não. Você tem obra de arte. Teve aquela pulança, né? Lá do túmulo de Cristóvão Colombo, que foi uma surpresa. Tá? Então, você pode esperar muito mais aqui na visita na Catedral de Silvilha. Tem o nome da escultura ali. O nome da escultura é Jesus Cristo Misericordioso. Temos uma obra aqui do lado também. Outra desse lado de cá. Como eu falei, você não sabe muito bem pra onde olhar. Olha só, que bonito. Olha em cima. Como eu falei, é uma mistura, cara. Assim, é uma catedral muito grande, né? E eles aproveitaram muito bem o espaço, né? Com várias peças de exposição, né? Além dos quadros. Vendo roupa não vai dar, né, gente? Pra eu mostrar um por um. Mas, como eu falei, isso, de certa forma, é uma galeria também. Eu sei que essa escultura aqui é de São Fernando, século XVII, porque eu ouvi uma guia ali dos chineses falando. Tá? Então, como eu disse, né? Tem muita coisa pra se ver. Não é só uma visita a uma igreja, né? Olha, eu tenho que registrar uma transição muito legal dessa parte que eu mostrei pra vocês. Parece a portinha despretensiosa, né? Você não, enfim, né? Não, diz que é nada. Só que quando você passa, não sei se vocês já assistiram o nosso vídeo do Real Casar, você tem essa sala que você percebe, né? Que ela é toda de influência árabe, tá? Ou seja, não tem nada a ver com nada. Isso aqui, se vocês não assistiram o nosso vídeo do Real Casar, assistam. Tá muito legal. É o vlog anterior a esse, né? Enfim, então você tem uma sala, né? Um árabe no meio de uma igreja católica. Até agora, só na Espanha que eu vejo isso. Nós temos aqui essa sala também que não tem nada a ver com nada. Eu vi que isso aqui é de um arquiteto. E o teto, ele foi design de um outro arquiteto que quiser saber quem é da madrugada, porque eu não vou lembrar o nome. E aqui em cima, você tem cenas do apocalipse, tá? Claro que não vai dar pra sair 100% da filmagem, né? Porque é marmo, né? Claro. Mas é o que a gente sempre fala, né, gente? Se você quer conhecer, venha visitar. Eu li também que embaixo de cada uma está descrevendo a cena, só que está escrito em latim. Oi, Dani, tudo bem? Gente, nós pegamos essa portinha que de repente você passa batido e olha no que é que nós chegamos. Ó, ouvindo? Todo mundo se espanta, porque ninguém espera isso. Não vai caber na filmagem. É uma portinha pequenininha, né? Uma portinha pequenininha. Gente, eu vou tentar mostrar em cima. Quem não sei se está dando pra ver, mas o formato é de elipse. A gente deu uma lida e nós vimos que isso aqui é a primeira construção, assim, né? É abóbora, né? No caso, em forma de elipse da Espanha e segundo muitos historiadores da Europa. Tá legal? E, cara, a gente passou por uma portinha ridícula e deu com isso aqui. Então, quando você vier visitar a Catedral de Sevilla, não passe por nenhuma porta direta, tá? Porque atrás dela pode se esconder uma surpresa dessas. Voltando aqui pra nave, né? A parte principal, nós já andamos isso aqui tudo. Agora a gente vai ver aqui à direita. A gente estava vendo aqui um altar muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês. Está aqui à minha direita. Eu vou passar o celular pela grade pra poder mostrar melhor. Olha lá. Muito bonito, né, gente? Eu confesso, eu não sou católico, eu não entendo muita coisa. Mas, assim, do ponto de vista de quem gosta de arte, é tudo muito bonito. Passando aqui, né, virando a esquina, outra parte enorme da nave. A gente acredita que o altar seja pra lá, porque hoje mais cedo estava tendo uma missa que nós ouvimos, tá? Vamos mostrar agora essa parte aqui. Aqui à direita temos mais obras de arte. Olha lá. Olha o vitral, que lindo o vitral ali em cima. Mas dá pra mostrar, né, os detalhes. Eu adoro vitrais, cara. Gente, mais uma vez, tá? É difícil saber por onde olhar, porque essa parte, ele é muito grande, ele é muito ampla, né? Então, você tem... Desculpa, a gente não sei qual o nome disso. A galera é católica depois que comenta aí no vídeo. Pra cá, é uma pena. Tem uma escultura, né? Tem madeira que está sendo restaurada. Aqui à direita, eu sinto que eu já estive em uma igreja anglicana. Deixa eu passar aqui o celular pela grade. Você vê, tipo, né, esses lugares onde você senta, pra ouvir a missa. Eu não sei se é a mesma coisa da igreja anglicana. Eu acredito que seja. Olha só que grandioso, gente. Olha até o teto. Isso é muito alto. Eu acho que... Não sei se dá pra ter noção a filmagem. Isso é tudo muito grande. Muito grande. Muito grande. Foi por ali que nós entramos. E isso foi ali. A gente entrou por lá. Agora que eu vi. A gente fez a volta. Passamos aqui por trás. Demos a volta. E chegamos até aqui. E com isso, eu acredito que estamos concluindo... Isso mesmo. Concluindo o nosso passeio por dentro da Catedral de Sevilla. Então, pessoal. Como eu disse, eu terminei de filmar, né, o interior da Catedral. Mas na visita, também está incluído esse pátio, né, lindo. E deixa eu mostrar pra vocês a visão que nós temos da Catedral. Pera que eu vou achar um ângulo bom. Vamos andar aqui pro fundo. Porque vocês merecem a melhor vista. Olha lá, gente. Que coisa linda. Essa visão da Catedral. Deixa eu tirar a árvore da frente. Vamos lá, vamos lá. E foi. Olha lá. É aquela história, né? A gente tenta enfiar na imagem, mas a tela é muito pequena, né, pra tanta beleza. Então, essa parte externa também está incluída no passeio, tá? Gente, nós já íamos encerrar nossa visita quando nós descobrimos que o ingresso também está incluída a visita à Torre Geralda, a Torre Geralda, que é por aqui. Então, a Dani já está lá. Vamos mostrar pra vocês como é essa torre, que é um dos pontos turísticos também, um dos pontos turísticos para se participar de Sevilla. Pessoal, está um pouco escuro, mas acho que está dando pra entender no vídeo, né, que você tem que subir a torre inteira. Né, Dani? Exercício físico, vamos lá. Daniele, cadê o elevador, Daniele? Gente, não sei, não sei. Vai subindo, sobe a rampa. Pessoal, uma recomendação pra você que vai visitar a Torre Geralda. Geralda, né, amor? Geralda. Geralda. Tem que ter disposição. Cara, é muito alto. Você sobe muito a rampa e a rampa... É, você repara que tem uma galera que está parada ali, esperando, só vai descansando nos patamares. Eu estou suando em ricas. É muito alto. Então, se você não tiver preparo físico, não suba na Torre Geralda. 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 Pessoal, dica do Casal 20, tá? Conforme você for subindo a Torre Geralda, tem umas janelas por meio do caminho que você pode parar pra dar uma respirada e apreciar essa vista linda de Sevilla. Olha lá, aquele prédio que a gente falou no outro vlog do Metropol Parasol, que é o prédio que destoa da paisagem. Muito lindo daqui de cima, tá? Pode parar aí de janela em janela e fazer umas fotos. Foi uma subida... Eu acho que são os 10 andares, mas valeu a pena, hein? Olha que bonito que é esse aqui. gente, se você vir visitar a Torre Geralda, tenha paciência, porque tem fila pra você poder chegar nessas janelas e poder apreciar a vista. Realmente vale a pena aquela subida que vocês viram. Olha isso. Galera esperando pra chegar na janelinha, né amor? Muita gente esperando. Muita gente. Então a gente não pode demorar muito, mas eu vou mostrar aqui outra pátio. Aqui, gente. Olha a nave da igreja aqui, ó, principal. Cara, que legal. Olha as árvores, pequenininhas. Pequenininhas, olha lá. A gente tava naquele pátio no vídeo anterior que vocês viram a gente filmando aqui pra cima. A gente tava ali, ó, naquele pátio. Olha a altura que nós estamos, gente. Olha a cidade, que linda. Mais uma vez, aquele prédio, esse prédio, que Deus sabe que prédio é esse que ele se destaca, né, na paisagem. Acabamos de descer mortos com farofa, mas conseguimos. Conseguimos. Esperamos aí, pessoal, que vocês tenham gostado, tenham disposição pra subir toda essa rampa aí. Olha a altura da torre. Gente, olha lá, é muito alto, cara. É muito alto. Trinta e pouco, acho que quarenta lances de escada. Bom, tendo qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Compartilha o vídeo. Siga a gente. Se inscreve nas redes sociais. E se inscreve também. Se inscreve no canal e... É isso aí, gente. A gente tá muito cansado. Vamos lá, Daniele. Partiu? Partiu. Um, dois, três e... Partiu!